DJ Círico Pipa do gueto com pipa da city Gritem comigo Yebo 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 Yeba Jô mandaram abrir, jô mandaram fechar Jô mandaram sujar, jô mandaram limpar Agora não vira Megrey, Megrey, Megrey Megrey vai, Megrey, Megrey Megrey, Megrey, Megrey Megrey, Megrey, Megrey Megrey, Megrey, Megrey Ok, dê-me licença Mais uma vez peço desculpa Lemos pouca nessa batalha E não desistimos da luta Tempo passou, houve mudança Regressamos com a nova dança O mambo tá bom, o pipa gostou Agora vem lá, tá de cuia Vocês curtiram do jato lá Agora sentam, Megrey, Megrey Feito pelos puto e mais quente Feito pelos puto e mais quente Jô mandaram abrir, jô mandaram fechar Jô mandaram sujar, jô mandaram limpar Agora não vira Megrey, Megrey, Megrey Megrey, Megrey, Megrey Jô mandaram abrir, jô mandaram fechar Jô mandaram sujar, jô mandaram limpar Agora não vira Megrey, Megrey, Megrey Ai sim, ai não como é, Não é pra tirar é meter, Essa patucada é pesada, E até o chão não aquece, Quando o chego soca os tragos, Tipo amado as chuvas, Isso ai novidade pra que, Isso ai novidade pra banda, Esteイ mais um corpo drone um brixò, Por isso o mundo fica parado, Quero ver a deixa cair tudo, mas não me chamem de Cobane Não somos hipa pro family, mas podem mandar um bazane Quero que vocês ouçam bem, o meu nome não é açúcar Por isso não adoço ninguém, balança a cabeça e o corpo Se não sabês acompanha o quê? Se não sabês acompanha o couro Já mandaram abrir, já mandaram fechar, já mandaram sujar, já mandaram limpar Agora não tira, mede, 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 vai Mede, 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 mede Já mandaram abrir, já mandaram fechar, já mandaram sujar, já mandaram limpar Agora não tira, mede, 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 mede As tweets já não resistem a nós dois Nós produzimos o Kuduro aceite por vós Rezo sociedade segura Somos nós Dark Shine, mano, BM Mais velha, quatro, vai na festa, sopa, bebê Mais velha, quatro, vai na festa, sopa, bebê Olha que tal isso aí Barriga Puxa Olha que tal isso aí Diogo Diogo